ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Unidades de saúde lotadas nesse dia D de vacinação. Foram aplicadas doses contra o sarampo e outras doenças. Crianças estão entre as prioridades no atendimento. Porque eu fiquei sabendo da campanha e falei para a mãe dele que ia ter aqui também as brincadeiras que estava tendo aqui e trouxe ele. Falta pouco para o fim de ano e o comércio já repõe estoques e espera aquecer as vendas. Consumidores se antecipam em busca de preços mais baixos. Espero pela oportunidade da loja estar aberta mais cedo. Você consegue se programar e menos, gente, para poder a gente comprar menos fila, não é verdade? Prefeito Arthur Neto anuncia pagamento do 13º salário para 13 de dezembro. Ministra da Mulher e Ministro da Educação participam de conferência da Frente Parlamentar Evangelica em Manaus. E hoje nós começamos a exibir uma série de reportagens em homenagem aos 350 anos de Manaus. Eu sou Mariana Rocha e o Jornal em Tempo deste sábado começa agora. Olá, muito boa noite para você. O comércio já está aquecido há dois meses das festas de fim de ano. A maior parte das lojas já renovou os estoques. E olha, os consumidores tentam antecipar as compras para pechinchar descontos. Mal passou a comemoração do Dia das Crianças e o comércio já se organiza para o Natal. Tem gente que até começou a fazer os cálculos, não é, Benedito? De algumas situações para ornamentar a ave de Natal e quando chegar próximo da data, né? A gente verifica que os preços já não são mais iguais desse período agora do mês de outubro. Para novembro a gente tem essa dificuldade de valores de preço. É por isso que eu estou fazendo a minha tabelinha aqui, fazendo as anotações para que eu possa gastar menos. E ele não é o único a sair mais cedo para comprar os enfeites de Natal. Tem gente que aproveitou e também encheu o carrinho de adereços. Primeiro pela oportunidade, né, da loja estar aberta mais cedo, você consegue se programar. E menos, gente, né, para poder a gente comprar menos fila, não é verdade? Tem muita opção? Muita, muita opção linda. A loja está um espetáculo e o Natal é a melhor época do ano. E esse carrinho aqui, é o seu? Só isso. É o meu sim, é o meu. Porque agora é a época melhor de comprar, porque não está tumultuado, não tem muita gente, né, entre aspas. Porque, na verdade, já está tumultuado, o centro de Manaus já está tomado de muitas pessoas que estão fazendo as compras antecipadas. E a senhora costuma fazer isso todo ano? Todo ano. Quem é comerciante ou empresário também tem que se preparar. Afinal, vender é bom e em grande quantidade é melhor ainda. A tradição da empresa oferecer o Natal no mês de setembro, né, para poder antecipar. Existe uma parcela grande de clientes, entusiastas do Natal, e eles acabam comprando melhor. Porque eles conseguem montar a decoração com aqueles itens que estão lá, o primeiro. Então, se você vai deixar muito para o final, acaba que não tem mais e paga mais caro. E com tanta opção assim, e com muita gente se antecipando para as compras, é bom não ficar sentado, mas sim correr para aproveitar as oportunidades e deixar o seu Natal um pouco mais colorido. Natal é bom, né? Hoje foi o dia D de vacinação. Foram aplicadas doses contra várias doenças, entre elas o sarampo. A meta do governo é evitar surtos aqui na nossa capital e o alerta vai para os pais, principalmente para levarem as suas crianças. Nem os mais grandinhos ficam de fora. E pelo visto, o Hawan não gostou. Essa é a tia dele, a Tamires. Quando ela soube da campanha, logo pensou no sobrinho. Porque eu fiquei sabendo da campanha, né? E falei para a mãe dele que ia ter aqui também as brincadeiras que estava tendo aqui e trouxe ele. A mãe dele está gestante. Então você fez o papel da mãe e trouxe a criança aqui para prevenir? Sim, sim, sim. A abertura do dia D foi animada. Teve personagens de desenhos animados, guloseimas e muita música. O objetivo é prevenir doenças como poliomelite, hepatite, catapora e muitas outras. Crianças até 4 anos podem ser vacinadas. No ano passado, 29,15% dos casos confirmados foram em crianças de até 5 anos de idade. O surto de sarampo foi encerrado no início de junho deste ano, quando o Manaus não apresentou casos confirmados da doença por 90 dias. Mas o vírus continua circulando em outros estados do país. E esse reforço é importante para evitar o novo surto. Isso aqui não é uma campanha nacional, é uma campanha local. Ou seja, nós, todo último fim de semana dos meses, de cada mês, nós fazemos uma vacinação muito intensa. A lista com os locais e horários de vacina para o próximo sábado na área urbana de Manaus podem ser acessados no site da Secretaria Municipal de Saúde, censa.manaus.am.gov.br. O Ministério da Saúde alerta que a vacinação é importante para prevenir muitas doenças. Então faça como a dona Marileuda. Ela trouxe até os netos para prevenir. Esse aqui tomou quarta, a minha netinha tem uma de 22, esse aqui está em dias e o outro também, está tudo em dias. Livre do sarampo e de qualquer doença? Livre de tudo. Graças a Deus. Parabéns para você. Durante esse evento do dia D de vacinação aqui em Manaus, o prefeito Arthur Virgílio Neto afirmou que o funcionalismo público municipal vai receber o 13º salário no dia 13 de dezembro. O 13º será no dia 13, salário dia 19. A gente, ano passado, a gente antecipou demais, aí o mês de janeiro ficou cumprido e o pessoal ficou liso no mês de janeiro. Aí nós antecipamos janeiro também e fomos normalizando uma data a partir de fevereiro. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos e também o ministro da Educação estiveram hoje aqui na capital. Eles participaram da quinta conferência da Frente Parlamentar Evangélica. Os discursos foram voltados principalmente à defesa do governo Bolsonaro junto à comunidade evangélica. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, criticou o antigo serviço de atendimento às vítimas de violência contra crianças no Brasil. Já o ministro da Educação disse que está de olho no ensino das universidades federais em todo o país e reforça que a liberação de recursos só será feita mediante projetos pré-aprovados pelo governo. Tudo atrás tem gente, tem pessoas. Eu não brigo contra a universidade, eu brigo contra a pessoa que está lá transformando a universidade no inferno. E aí ele se acovarda. O presidente da Frente Parlamentar Evangélica, deputado federal Silas Câmara, voltou a discursar sobre uma emenda à PEC 45 que requer imunidade tributária às igrejas em todo o Brasil. Nós protocolamos uma emenda pedindo que o relator, deputado Agnaldo Ribeiro, pudesse definir a extensão da imunidade tributária dos templos ou das religiões no Brasil. A conferência reuniu, além de evangélicos, diversas lideranças políticas. A seguir, Elisabeth Valeico presta depoimento sobre a morte do engenheiro Flávio Rodrigues. Agora são 18 horas e 22 minutos. Nós voltamos já.